Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Vai ter samba, rock, sertanejo e quem sabe um luau improvisado Tá combinado, tá protegido Vamos combinar, o melhor da vida é ter liberdade para aproveitar Tudo que numa festa, balada, filminho ou banco de trás pode rolar Tá combinado, tá protegido Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Escolha um jeito de se proteger bem informado Pra você curtir a vida, sempre sossegado Tá combinado, tá protegido Seja qual for sua forma de prevenção, tenha sempre camisinha à mão Não vacila com AIDS, não Vamos combinar? Prevenir é viver Tá protegido Ministério da Saúde, Governo Federal